E aí galera, beleza? Como vocês estão? Que bom que a gente está aqui agora, né? Ficou no terceiro ano, produzindo o nosso primeiro material, geometria plana, e aí vamos em frente, né? Que a gente tem muito tempo pela frente ainda, infelizmente, né? A gente está passando por esse momento, mas a gente está aqui para tentar superar isso, né? Levando para vocês o melhor. Hoje a gente vai ter uma aula de geometria plana, né? O que é a geometria plana? A geometria plana é o estudo das figuras de duas dimensões. Como assim figura de duas dimensões? Duas dimensões, o que eu quero dizer, é como uma figura, ela consiste em ter base e altura, entendeu? Essas são as duas dimensões. Mais para frente, vocês vão estudar as figuras de três dimensões. Então, aqui já vai consistir na geometria espacial, né? Que é base, altura e profundidade. E por aí vai, né? Figuras de duas dimensões consistem, se vocês já estudaram também as funções, né? Funções afins, quadráticas e tal. Ela consiste mais ou menos em você ter um eixo X, né? Horizontal, o eixo das abscissas. E o eixo Y, o eixo das ordenadas. Certo? Que é o plano cartesiano. Pois bem. A gente começa falando, né? Uma ideia intuitiva dos ângulos. Ângulos é uma reunião de duas semirretas, né? De mesma origem. Como assim semirretas de mesma origem? Você tem uma origem, né? Que vai ser sempre indicada pela letra O, entendeu? E aí você vai ter uma reta A e uma reta B. Observem que ambas as retas, elas partem da mesma origem, né? Gerando aqui, o que eu posso dizer, de um ângulo. Como eu não sei qual o valor desse ângulo, esse ângulo, quando a gente não sabe, ele pode ser expresso? Ele pode não. Ele é normalmente expresso por alfa, né? Um ângulo alfa, né? Uma origem com duas semirretas, A e B, em um ângulo alfa, certo? E aí, pessoal, a gente tem aqui uma situação, né? De ângulo, de um ângulo, a ideia intuitiva do ângulo. E aí a gente parte, né? Para alguns casos particulares. Por exemplo, ângulos apostos pela vértice. O que são ângulos apostos pela vértice? E o que são vértices também? O vértice, na verdade, vai ser sempre o resultado do encontro de duas retas, entendeu? Ou seja, essa reta aqui, ela tem a origem, essa vértice aqui, ela tem a origem dos dois pontos. Mas aqui, ah, aqui embaixo, eu mostro para vocês duas semirretas, entendeu? Duas semirretas, onde elas se cruzam, né? Onde elas se cruzam. Esse cruzamento dela vai gerar quatro ângulos, entendeu? Quatro vértices diferentes. Então, veja só. Ângulos opostos pela vértice. Quando você tem, a ideia do ângulo oposto pela vértice, quer dizer o seguinte. Se você tem aqui, digamos aqui, um ângulo alfa aqui, né? O oposto, o ângulo oposto a ele, ah, professor, mas o oposto pode ser esse, pode ser esse? Não. Então, se você tem esse ângulo aqui, o outro ângulo oposto do lado de cá vai ter a mesma medida, certo? Esse aqui vai ter a mesma medida desse. Assim como se eu tiver um ângulo beta aqui, eu vou ter um ângulo beta aqui também, entendeu? Então, essas regrinhas, é importante a gente estar, né, sempre trabalhando elas. Ah, professor, mas o senhor tem um ângulo alfa e um ângulo beta, eu não estou entendendo mais nada. Gente, isso aqui é só para representar. Se eu não sei qual o valor do ângulo, a gente utiliza letras gregas, né? Alfa e beta para representar. Eu não poderia colocar alfa aqui, porque esses dois ângulos, eles têm um valor. E esses dois aqui, eles têm outro valor. Mas a gente pode usar também qualquer outra anotação. A gente pode usar x, y, a, b, c, d, enfim. Quando a gente não sabe o valor de uma coisa, a gente utiliza letras, entendeu? Só que por que a gente utiliza alfa e utiliza beta? Porque é uma cultura matemática. É uma coisa que a matemática, né, tem como cultura. Então, vamos lá. Quais tipos de situações a gente pode enfrentar no dia a dia? Essa aqui, por exemplo. Observem a figura abaixo, né, e determina o x da figura. Percebam. Eu tenho um ângulo aqui, né, eu tenho um ângulo aqui representado, não esqueci de colocar aqui, 20 graus. Eu tenho dois ângulos opostos pela férsia aqui, representado por um valor 2x menos 20 e 50 graus. 2x menos 20 graus é 50 graus. Baseado nesta teoria aqui, esse ângulo é igual a esse, certo? E eu quero encontrar o valor de quem? Eu quero encontrar o valor de x. Se esse ângulo é 50 graus, esse daqui também é 50 graus. Mas ele não está me pedindo qual o valor do ângulo, ele está me pedindo o valor de x. Então, se se trata de uma igualdade, né, o que é que eu vou fazer? 2x menos 20 graus é igual a 50 graus. O que é que virou isso aqui? Uma equação de primeiro grau. Se é igualdade, igualamos os dois ângulos opostos pela vértice, né? E façamos aqui, agora aqui a regrinha de equação. Vamos isolar o x, né? 2x igual a 50 graus. Está negativo? Passa para lá. Positivo. 20 graus. Isso mais isso. 2x é igual a 70 graus. O 2 está multiplicando e passa para lá. x é igual a 70 graus dividido por 2. E 70 dividido por 2 dá quanto? x é igual a 30 e 5 graus. Certo? Aqui, ó. Encontrei o valor de x. Ou seja, percebam que se eu fosse substituir o x aqui por 35, né? O que era que iria acontecer? 2 vezes 35 igual, ou menos 20 em graus igual a 50. 2 vezes 35 multiplicação sempre primeiro. Pessoal, não esqueçam disso. 70 menos 20 graus igual a 50 graus. Certo? 70 menos 20 50 igual a 50. Ou seja, bateu certinho o valor, né? Você tirou a prova real de que realmente o valor de x é igual a 35 graus. Certo? Turma, Continuando aqui, vamos falar agora aqui no BC3. Certo? O que consiste na BC3? Aqui na minha definição diz o seguinte, é uma semi-reta que divide o ângulo em dois ângulos congruentes. O que é congruente? O que consiste em ser congruente? Congruentes são iguais. Certo? Mas, agora você está usando um termo muito complicado, muito difícil. Gente, esse tipo de termo aqui eu utilizo porque vocês vão encontrar esse termo nas questões de vestibular, entendeu? De Enem e tal. Vocês sempre vão conviver com isso aqui. Então, é melhor que a gente já aprenda logo, né? Que congruentes são iguais. Certo? Não é nada de querer dificultar até porque é dessa maneira que aparece. Então, vamos lá. A bissetriz ela vai consistir porque você está tendo um ângulo aqui, né? Ela consiste em um eixo, né? Um eixo imaginário aqui, uma linha imaginária que parte da origem. Certo? E divide o ângulo em duas partes iguais. Ou seja, se eu tenho esse ângulo aqui, né? E eu dividir ele aqui vai ser alfa e ele aqui vai ser alfa também, certo? Igual no lugar igual no mundo. E tudo isso aqui, né? Esse eixo ela é a bissetriz, certo? Beleza! Vamos ver um exemplo de como a gente consegue comprar ou de como a gente vai lidar com a bissetriz em alguma atividade alguma coisa? Tá ali. se O, P. Quem é O e quem é P? O é a origem, certo? O é a origem em que você vai ter as semirretas e a bissetriz também ela parte da origem, certo? E digamos que P seja o eixo da bissetriz, a linha da bissetriz. E aí eu tenho aqui uma semirreta A e uma semirreta B. Esses dados aqui, gente, que eu coloquei normalmente eles vêm já na prova, certo? A origem é a semirreta essa, A e a semirreta B, certo? E aí essa anotação aqui, por exemplo, OP com uma linha significa um segmento de reta, entendeu? Significa que é esse segmento aqui, certo? E quando a gente representa A OB com esse símbolo aqui, significa que a gente está lidando com um ângulo, né? Significa que a gente está lidando com um ângulo que tem duas semirretas, que é A e que é B. A origem B e o ângulozinho aqui, certo? Exemplo, se o segmento OP, entendeu? Quando a gente lê isso aqui, a gente já lê como segmento, segmento de reta. Se OP é a receptriz de A ao I e do B, do ângulo A ao B, determinar X. Beleza! Voltando aqui, se eu tenho uma receptriz, esse ângulo é igual a esse, certo? E eu vou querer definir quem? Eu vou querer definir X. é a mesma coisa parecida da gente fazer os ângulos opostos por vergonha. Se esse é igual, esse é igual. Mas vamos deixar essa pergunta ainda mais interessante. Determine em X e o valor dos ângulos, né? Vou botar aqui embaixo. Ângulos. Vamos deixar ela mais interessante, essa pergunta. Então, vamos lá. Primeira coisa, se são iguais, vai ser 5X menos 11 graus igual a X mais 25 graus. Uma outra equação do primeiro grau, né? O que é que eu tenho que encontrar aqui? Tem que encontrar o valor de X para depois encontrar o valor dos ângulos. Então, vamos pregar, colocar as hipócritas de um lado e as variáveis independentes do outro lado, né? Então, aqui eu vou ter 5X. Eu vou pegar essa hipócritas que está do lado de lá, está positivo, vem para cá, negativo, igual. O 25 continua, 25 graus, continua positivo. O 15 é negativo, vamos passar para lá, positivo. 5X menos X, que na verdade aqui é como se fosse um X, né? Então, 5 menos X, 5X menos X, vai ficar 4X igual a 5 mais 15, 40. O 4, multiplicando, vamos passar para lá, X é igual a 40 graus dividido por 4, X é igual a 10 graus. Beleza, achei o valor de X. Agora, eu quero saber o valor dos ângulos, né? Como é que eu vou saber o valor dos ângulos? Eu pego qualquer equação dessa aqui e substituo o X pelo 10, né? Então, vamos fazer assim, por exemplo, ó, é... 5 vezes X, né? Coloco 10, mais 15. É igual a quanto? 5 vezes 10, 50, mais 15, 65. Não, vai entrar menos 5 vezes 10, 50, menos 15, 50 menos 15 dá quanto? 35. A mesma coisa aqui, 10, mais 25, vai ser igual a 35 graus. Beleza, se cada ângulo é 35 graus, o segmento A, origem B, vai ser igual o ângulo A, origem B, vai ser igual a 70 graus, certo? Então, está aí uma situação de bicentriz de ângulos, certo? A gente vai fazer as atividades relacionadas a isso. Galera, vamos continuar aqui trazendo aqui as classificações dos ângulos, né? Os ângulos, eles são classificados conforme a sua ongulação, né? Que como a gente havia dito aqui, é medida em graus, certo? A gente tem um ângulo reto, né? O ângulo reto, ele consiste em um ângulo de 90 graus, entendeu? Ele é igual a 90 graus, certo? Então, eu coloquei aqui, ângulo reto igual a 90 graus, aqui, 90 graus, ou seja, toda vez que você vê duas linhas assim, formando uma amplação desse tipo, entendeu? É um ângulo de 90 graus, ou aproximadamente 90 graus, né? Porque a perfeição, às vezes, ela nem sempre vai existir. Então, tá aqui, classificação do ângulo 90 graus. Quando você tem um ângulo menor que 90 graus, esse ângulo é considerado um ângulo agudo, ou seja, eu tenho um ângulo alfa aqui, se alfa for menor, tá vendo? A vértice do sinal, a cá, significa que ele é menor. Se alfa for menor que 90, significa que ele é um ângulo agudo. E, se eu tiver um ângulo que ele for maior que 90, e menor que 180, ele é um ângulo obtuso, ou também obtusângulo. mas por que maior que 90 e menor que 180? Porque, se você tiver um ângulo superior a 180, você vai ter isso aqui, ó, você vai ter uma reta, entendeu? Se você tiver um ângulo superior a isso, ele vai se transformar em isso aqui, ó, ou seja, ele vai acabar se transformando em uma reta ou também chamado de ângulo raso. Se é um ângulo raso, ele é um ângulo inexistente, né? Você vai ter uma reta ali, certo? E unidades de medidas dos ângulos. Olha, a gente mede o ângulo através, né, por meio da circunferência, certo? O ângulo na circunferência, ele começa aqui em zero grau. Primeira coisa, o ângulo, ele é todo, né, cheio, essa circunferência, ela é toda cheia de grau. Então, começa em zero grau, vai para 90 graus, ó, aí vem para 180 graus, certo? 270 graus e termina aqui em 360. É como se você pudesse aqui, ó, várias linhas, que vai dar nações aqui, né, que ela vai chegar até aqui formando, né, 360 pontos, certo? Ou seja, é você pegar, pessoal, uma circunferência, pode ser também no planeta Terra, né, mas ela vai ter 360 partes iguais. Se for desse tamanho, vai ter 360, se for maior, vai ter as mesmas 360 proporcionais, certo? É, mas não para por aí, as medidas de ângulos, elas não terminam em graus, certo? Digamos que você tenha aqui, deixa eu ver como é que está, esse pessoal, digamos que você tenha aqui, o zero grau aqui, certo? E que você tenha aqui, ou um grau aqui. Entre zero e um grau, você vai ter o quê? Você vai ter um ângulo aqui, tá vendo? Ó, no meio disso aqui, você vai ter um ângulo. e aí, entre zero e um grau, você vai ter, dentro desse ângulo aqui, você vai ter 60 partes também, dividindo. E essas 60 partes, ela vai ser um minuto, ou seja, entre zero e um, ou entre dois e três, entre um grau e outro, você tem 60 partes, né, iguais também, certo? Aí, beleza, digamos que aqui, você tem aqui, ó, aqui você tem zero grau, e aqui você tem um grau, né? E aí, você tem aqui, ó, tá sobrando, não precisa de só. E aí, você tem aqui, 60 partes, iguais. Cada parte dessa daqui, são os, minutos, certo? E aí, beleza, só que você vai ter também, dentro disso aqui, você vai ter um outro contexto, que é, digamos que você tenha zero minuto, e um minuto, né, porque você tem as subdivisões do, do, do grau, porque você tem as subdivisões do minuto, e entre um minuto, e outro, você vai ter também aqui, 60 partes iguais, que serão os, seguros, certo? Anclo de segundo. O minuto é representado como linha, e o segundo, duas linhas, certo? Para finalizar a aula, eu vou fazer aqui, as quatro operações, né, dos ângulos, para a gente finalizar, e a gente fazer, a nossa, primeira atividade, avaliativa, certo? Como eu havia dito, nós vamos aqui, executar as operações, com ângulos, né? Então, assim, veja o som, uma particularidade, nessas operações, que vocês tem que, observar bastante, é o seguinte, você tem grau, minuto, segundo, a unidade de medida, de minuto e segundo, na hora que se soma, ela, se ela ultrapassar 60, fica a sobra, e vem uma unidade, a mais para o lado de cá, vou mostrar para vocês, como é que isso funciona. Olha, então, 16 graus, 38 minutos, e 50 segundos, e aqui eu vou ter, 20 graus, 40 minutos, e 20 segundos, certo? 50 mais 20, 70, 70 ultrapassa 60, né? 70 menos 60, fica 10, fica 10 segundos aqui, e o 60, ele vem para cá, como 1 minuto, certo? 1 mais 38, 39, 39 mais 40, 79, 79 menos 60, 19 minutos, e vem para cá, 1 grau, certo? O plus 1 de 60, se transformou em 1 grau, 1 mais 16, 17, né? E 17, 1 mais 16, dá 17, e 17, e 17 mais 20, vai dar 37 graus, certo? Então, é dessa forma que funciona, entendeu? Aqui, pessoal, a nossa meditação é o seguinte, vamos fazer aqui, 31 graus, e 40 minutos, 10 graus, e 45 minutos, percebam que o maior em cima, eu tenho um valor menor que o de baixo, como é que eu faço aqui? Eu subtraio ele de baixo, do de cima, 45 menos 40, fica quanto? Fica 5, né? Ok, só que esse 5, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer 60, menos 5, 60 menos 5, 55 minutos, e vem, um grau, para cá, é essa técnica, entendeu? Se vocês acharem uma outra, uma outra lógica, é, o que sempre costumo dizer, que é interessante, sempre, para o aluno, é, se ele tiver uma aptidão, se ele descobrir outra lógica, ele trazer essa lógica para o professor, e mostrar para a pessoa, como é que está, essa lógica bate, né? Se eu disser que bate, para a gente, é uma felicidade enorme, perceber que vocês, desenvolvem, outro tipo de lógica, certo? Então, aqui, eu vou ter, né? 31, menos 10, só que não é aqui, que vai, né? O 1 grau, para cá, é a subtração, então, 31 graus, menos 10, mais 11, 31 graus, menos 11, vai ficar, 20 graus, certo? Multiplicação, multiplicação, a gente mesmo vai fazer uma operação distributiva, como assim? 2 vezes, 10, 10, 45, e 35, e 35, Então, começando, 2 vezes 35, 70, né? Beleza, coloca aqui, 70, primeiro você coloca 70, 20, 20, e 25, 90, e 2 vezes 10, 20, certo? Aí, agora, é só a gente pegar as casas de 60, e sair distribuindo lá de cá, ou seja, 70, 70, menos 60, 10, vem, uma casa de 1 minuto, para lá de cá, 91, menos 60, vai ficar quanto? Vai ficar, 31, e vem, uma casa de 1 minuto, para cá, e vai ficar, 21 graus, certo? 21 graus, 31 minutos, e 10 segundos, certo? A divisão, talvez seja uma das operações mais simples que tenha, né? Você vai pegar aqui, vai, é, colocar, 31, 33, e 45, dividido por 3, também, operando, com, é, com operação distributiva, né? Vamos lá, a primeira coisa que a gente faz, é, extrair, esse 1 grau aqui, né? do, do, da medida de grau, ele vai ficar 30 graus, 33, 3, 45, dividido por 3, mais, 1 grau, esse 1 grau, ele vai pular de lá, que é para, a divisão aqui, sair correta, e depois vamos trazer esse grau para lá de cá, certo? Então, 30 dividido por 3, 10 graus, 33 dividido por 3, 11 minutos, 45 dividido por 3, 15, né, segundos, mais, 1 grau, né, 1 grau, ou seja, esse grau vai somar com, 10, vai ficar, 11 graus, 11 minutos, e 15 segundos, certo? Está aqui, os respectivos, resultados, certo turma? É, o que eu tenho para dizer para vocês, é que, vou passar a atividade, certo? E aí, vou estar passando as instruções lá, para vocês, é, fazer, executar a atividade, e desde já, agradeço o empenho de todos vocês, né, não sei que a gente demorou um pouquinho para trazer essa videoaula aqui, mas, chegou até vocês, certo? É, tenham todos um excelente fim de semana, entendeu? E até a próxima!